Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Um bom domingo para você, meu irmão. Um bom domingo para você, minha irmã. Filho e filha do Pai das Misericórdias. É com alegria que a igreja celebra hoje o quarto domingo da quaresma. É o domingo da alegria. É, é o domingo da alegria. E justamente por quê? Porque estamos mais próximos da celebração da Páscoa do Senhor vivo, da Páscoa de Cristo ressuscitado. Por conta desta proximidade com a celebração da Páscoa do Senhor, a igreja, portanto, nos convida na liturgia deste quarto domingo da quaresma, nos convida a viver a alegria. Alegria de ser de Cristo. Alegria de pertencer a Jesus Cristo. Alegria de pertencer à igreja de Cristo. Alegria de sermos membros da comunidade cristã. Alegria. É claro, nós temos presente que no decorrer da nossa vida existem situações que nos entristecem, que até podem nos deprimir, situações que nos deixam para baixo, situações que às vezes somos tomados até mesmo pelo desespero. Mas Cristo é a nossa alegria. Sim, e daí a importância de nós buscarmos fidelidade de fé a nosso Senhor. Ele é razão da nossa alegria. Pelo poder do Espírito Santo, nos dará a capacidade para enfrentarmos as dificuldades da vida, carregarmos a cruz no dia a dia, de modo a perseverarmos no testemunho da fé. Irmãos e irmãs, o Evangelho do dia que nós vamos meditar, o Evangelho deste quarto domingo da quaresma, é o Evangelho de São João capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. João capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. quem nele crer, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha do Pai das Misericórdias, eu pergunto, você pertence à luz, ou você pertence às trevas? As suas obras, são obras de luz, ou são obras de trevas? As escolhas que fazemos, nós, eu também me incluo. As escolhas que nós fazemos no dia a dia, são escolhas que irradiam a luz de Deus, ou as trevas do mal, as trevas do pecado? De todos os modos, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, que Ele foi enviado por Deus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. É impressionante percebermos que, na vida da igreja, existem pessoas, sabe lá por que motivos, que fazem questão, de colocar evidência, que, Jesus veio ao mundo, não é? Para, condenar as pessoas no inferno. Pessoas que, são verdadeiros, verdadeiras, são pessoas que, estão mais comprometidas, com a profecia do desespero, a profecia do medo, a profecia do inferno, parece que as pessoas fazem questão, de mandar as pessoas para o inferno. Enquanto que, Jesus, ensina a Nicodemos, e ensina a todos nós, que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Agora, é claro, quem não crer nele, será condenado. Mas quem nele crer, possuirá a vida eterna. Mas quem somos nós, para julgar quem crê, ou quem deixa de crer? O que nós devemos fazer, uma vez comprometidos, com o discipulado, missionário de Jesus, é irradiar, a luz salvífica de Cristo. que nós não sejamos, homens e mulheres, das trevas do mal, das trevas do pecado. Que nós não produzamos, frutos de pecado, mas frutos de luz, frutos de salvação, frutos de conversão. E assim, Deus se utilizará, das nossas boas obras, também como instrumento, de conversão, a fé cristã, àqueles irmãos e irmãs, que, por seus motivos, ainda não se converteram a Jesus. Não devemos nós, ficar apontando, quem se converteu, ou deixou de se converter? É claro que nós, percebemos na vida, de tantos irmãos e irmãs, da nossa igreja, da nossa comunidade, nós percebemos, um lindo testemunho, de fé, de pessoa, que verdadeiramente, produz frutos de santidade. Agora, em relação àqueles, que ainda estão comprometidos, com o pecado, com as trevas do mal, que a nossa vida, seja oferecida, como um testemunho, de luz e salvação. Que a nossa vida, esteja à disposição, da graça de Deus, para que essa graça, possa chegar, ao coração, desses irmãos e irmãs, que estão comprometidos, com o reino das trevas, de modo que eles, se convertam, e possam, crer, em Jesus Cristo, como o único Senhor, e Salvador. É com essas intenções, que nós examos, a oração, o Pai das misericórdias. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica, confiante, que vos apresentamos, neste momento. Acolha este povo, que vem cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consola os aflitos, socorre os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços, paternos, este filho pródigo, que volta para vós. Dai-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida, dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso, vos pedimos, por vosso filho, Jesus Cristo, que convosco, vive reina na unidade, do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade, que estes vossos filhos e filhas, vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe, o Espírito Santo, para que este sacramental, nos ajude a viver, com entusiasmo, o testemunho da fé, o compromisso batismal, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Supliquemos juntos, a benção de Deus, para que possamos viver, este domingo, da alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Pai, Filho do Espírito Santo. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma